Música Bem vindos a mais Chapéu do Preto Especial No programa de hoje eu quero falar sobre o Gavião Arqueiro Duas encadernados recentes que a Panini lançou E um que tem... Ainda precisa de mais um encadernado para fechar a história Mas já dá para ter um gostinho com esse início Estou falando do velho Gavião Arqueiro e do Gavião Arqueiro e Soldado Invernal Duas encadernados que eu achei... Eles são legais, eles são encadernados São histórias de ação, essencialmente E que não vai trazer nada para o grande universo macro da Marvel Talvez o Gavião Arqueiro e Soldado Invernal Por trazer de volta a Viúva Negra Mas fora isso não tem grandes coisas E eu vou começar justamente com esse Gavião Arqueiro e Soldado Invernal Na verdade seria Contos de Suspense Nos Estados Unidos saiu na Tales of Suspense Número 100 a 104 Que foi... Faz parte daquela coisa do legado Trazer as histórias Fazer homenagens às histórias e revistas Ou fases já antigas Nesse caso, Tales of Suspense Era uma revista que foi um título que já foi cancelado há muito tempo Aí eles trouxeram de volta a somar Fizeram aquela somatória louca E aqui seria a edição 100 a 104 A história encerra aqui mesmo Então dá para ler só essa revista E você já tem a história inteira Os roteiros aqui são do Matt Rosenberg As ilustrações do Trevor Foreman E as cores da Rachel Rosenberg E a historinha Ela é uma comédia de ação Ou uma ação com tons de comédia Que coloca o Clint E o Buck Rogers O soldado invernal juntos Investigando mortes de diversas personalidades da Hydra E o Clint tem certeza que quem está atrás Quem está provocando essas mortes É a Viúva Negra E aí a história vai ficar com os dois Buscando, tentando encontrar essa Viúva Negra Se é verdade que ela existe ou não Se ela está viva ou não Enquanto outras coisas estão ocorrendo por trás A história tem bastante humor negro Cada pessoa que eles encontram Acaba sendo morta em seguida E tem uma conclusão Que eu acho que muitos fãs do Homem-Aranha Não vão gostar Eles têm pesadelos com certas Certas questões que são tratadas nessa história Mas eu achei a interação dos dois personagens Bastante divertida E é isso que faz o Encadernado ser legal Eu acho que é uma boa pedida Para quem está querendo ver uma coisinha Sem grandes pretensões Sem ser o Thanos tentando destruir o mundo mais uma vez E para fechar o Encadernado A Panini inseriu essa Generations Que é uma fase Pós-Legado Mas junto do Legado Que sempre traz um herói atual Com um momento Um herói clássico Mas um momento clássico daquele herói E aqui a gente tem a Kate Bishop Se encontrando com o Clint Barton Um início de carreira Numa trama que se passa numa ilha Tem acho que algumas referências a Arqueiro Verde E são vários atiradores de elite Um tentando matar o outro Ou pelo menos acertar um dispositivo de teletransporte É uma história legal A Kate tenta não revelar coisas demais sobre o futuro Sempre com aquela coisa de medo do efeito borboleta Mas é uma história de ação Também com tons de comédia O meu maior problema Dessa história Chama Ponto de Fuga Os Roteiros são da Kelly Thompson É que Essa historinha Generations Era para estar no terceiro volume Do encadernado Da fase da Kate Bishop Que tem os roteiros Da Kelly Thompson Eu cheguei a falar do primeiro encadernado aqui Num vídeo O ano passado Mas de um encadernado em inglês E Colocar essa revista Esse título Essa edição Dentro dessa revista Quer dizer que A Panini Realmente Pulou sumariamente A fase da Kelly Thompson E é uma fase Bastante legal Bem interessante E que inclusive Rendeu alguns prêmios Mas acho que a Panini Não se interessa tanto assim Por títulos com heroínas Mas enfim Fica só essa Essa chamada A revista Como um todo Acho que vale a pena E agora a gente vai para Velho Gavião Arqueiro Aqui a gente tem Os roteiros Do Ethan Sex As ilustrações Do Marco Quequeto E as cores Do Andres Moça E é uma série São dois encadernados Aqui as primeiras Seis edições Vai precisar de mais Um encadernado Com outras seis edições Para finalizar a história Mas eu já li As duas Esses dois arcos Esse único arco Mas em duas partes Então vou dar Um comentário Geral Basicamente a gente tem Uma repetição de plot Do velho Logan Só que agora Com o Gavião Arqueiro E com coisas Com vilões Proporcionalmente Mais fracos O Gavião Arqueiro No caso Ele está querendo Vingança Contra os Thunderbolts Que foram Responsáveis Pela morte De vários De vários Dos Vingadores Quando O próprio Gavião Arqueiro Junto com a Viúva Negra Eram os líderes De um De um desses grupos E aí Ele vai atrás Um a um Dos Vingadores Dos ex-Thunderbolts Para matar Cada um deles Até chegar no Barão Zemo Que é o grande Chefe final Da história Para não ficar só Nesse plot Do Gavião Arqueiro Atrás De vingança Contra os Thunderbolts A gente tem Uma trama paralela Ou que Corre junto Com Com essa trama De vingança Que é um gato e rato Do Clint Sendo perseguido Pelo Madrox Que foi infectado Pelo Venom E pelo E Essa é uma perseguição Mas além dessa perseguição Tem os O mercenário Que também está atrás Aqui Os Os Venoms Ou os Madrox Venomizados E o outro Que está atrás Do Gavião Arqueiro Mas por uma Um desejo pessoal De matar um herói Faz tempo que ele não mata ninguém É o mercenário Mas esse mercenário Ele Ele está Ele presta serviço Para o Caveira Vermelha E como ele está fazendo Uma coisa que o Caveira Vermelha Não contratou ele Para isso O Caveira Vermelha Também manda vários Vilões Atrás do mercenário Então fica essa Essa teia de perseguições Que torna a revista Bastante divertida Eu acho que uma das coisas mais legais É ver as versões alternativas De heróis e vilões Completamente secundários A gente tem inclusive Aquele vilão Eu esqueci até o nome Mais uma vez Mas é um vilão Que é um olho Ele é simplesmente um olho Que durante a saga Lá do Vigia Que o Vigia foi morto Ele acabou Engolindo esse olho Tendo vislumbres do futuro Ele aparece aqui Aparece vários personagens Na segunda parte Que a Panini ainda vai publicar A história vai se intensificar O Venom vai ser deixado de lado E vai focar mais na parceria Do velho Velho Gavião Arqueiro Com a velha Gavia Arqueira E essa interação dos dois Continua sendo uma química Bem legal E divertido Eu acho que é uma trama Meio que repetida Mas muito bem conduzida De quem quer uma história de ação Num futuro pós-apocalíptico É uma Também é uma boa É uma boa história Eu acho que vale a pena São esses dois encadernados Gostei dos dois Se vocês gostam Ou não Comentem aqui Eu quero A gente conversa nos comentários E por enquanto Curta o vídeo Assine o canal Compartilhe o vídeo Assine o Chapéu do Presto Lá no Facebook Assine o Arroba Presto Gaudio Também No Instagram A gente se vê no próximo episódio E bons quadrinhos A gente se vê no próximo episódio